Pepe, hoje é 16 de setembro de 2018, nós estamos aqui na Unifol já um domingo e você veio ver a exposição de Santos Dumont com a vovó, o que é que você achou dessa exposição? Legal. Legal? E quem foi Santos Dumont? Foi quem inventou o primeiro avião, o 14 Bis, ele era brasileiro, né? E o 14 Bis, o primeiro voo foi aonde, o 14 Bis? Foi no país. E esse aqui, e esse aviãozinho que você tá pegando? Demoiselle. Tá ali uma réplica, né? De tamanho original. Esse Demoiselle foi a última invenção dele, né? Aí o que é que você soube mais sobre o sonho Dumont? Foi que você aprendeu mais? O pai dele era dono de fazendas e tinha várias máquinas, aí ele começou a se interessar por mecânica desde que não. E ele tinha o sonho voar, só que ele, que eu desgosto depois, porque usaram a atenção dele pra guerra, porque ele não queria cuidar de seus estudados na guerra. Certo. E a polêmica também, houve uma polêmica entre ele e os irmãos americanos, né? Nosso americano, dois irmãos, sobre quem era o pai da aviação, né? Mas a invenção dele, ele conseguiu fazer um avião que não precisava de ajuda pra subir. E dos americanos, dos irmãos Wright, precisavam ser empurrados, né? Parece. Então é isso aí. Teve essa polêmica, mas eu acho que a gente considera mesmo o Santos Dumont, né? Porque o outro, ele fez a... Os dois irmãos foram em 1903, mas eles fizeram em sigilo. E o Santos Dumont fez o voo dele em 1906 e foi lá na Torre Iefa com presença da imprensa e de uma multidão de gente. Então tá aqui, ó. O Santos Dumont ficou muito famoso. Ele morreu com que idade? É, 59 anos. Não deixou descendentes, né? E ele suicidou-se, né? De volta para o Brasil. Então tá bom. Até o talento.